Fala, meu clã! Tudo bem com vocês? Eu sou Vitória Xavier e hoje é dia da nossa crítica com spoilers da terceira... Do terceiro episódio de Loki. Então, bora lá! Antes de mais nada, já se inscreve no canal, vem fazer parte do Melhor Clã da Melhor Família da Cultura Pop. Vem aqui, ó, arroba a Victoria Real pra gente poder ficar pertinho, pra gente poder trocar ideia, pra gente poder interagir. E agora vamos ao que interessa? Porque sim, temos! Temos o terceiro episódio, ou seja, chegamos na metade dessa temporada de Loki, né? Eu falei dessa como se tivesse a possibilidade de haver uma segunda. A princípio, não há. A gente ainda não tá especulando sobre isso. Então, terceiro episódio da primeira e única, até então, temporada de Loki, que finalmente confirmou que Lady Loki não é Lady Loki, era fake news. E sim, na verdade, a Sylvie, né? A Encantor. Vale lembrar que a Encantor, ela é um personagem um tanto quanto complexo nos quadrinhos, tá? Tem algumas versões dela, tem a Encantor original. Mas, enfim, isso pode ser um papo pra um outro vídeo. Se vocês quiserem, eu trago pra vocês quem ela é, tá? Mas vamos se basear aqui nesse terceiro episódio. Por quê? Porque a gente terminou o segundo episódio com os dois fugindo, né? Sem ter nenhum tipo de contato, a não ser aquela treta toda que a gente viu, né? Que ela, a Sylvie, foi se transformando em outras pessoas, abriu o portal e depois se mandou e o Loki foi atrás, deixando o Mobius e a galera da TVA toda lá chupando o dedo, não é mesmo? Assim, ó, olhando pro nada e pensando em tudo. E grande parte desse terceiro episódio se passa em Lamentis 1, que é um planeta aí dominado pela raça Kree, é um planeta periférico dominado pela raça Kree, né? Ela já deixa bem claro que o planeta vai acabar, eles foram pra esse apocalipse, mas ali não tem muito como sobreviver, a não ser fugindo. Então, começa ali nesse terceiro episódio uma interação, uma troca entre os dois personagens pra gente poder, pela primeira vez, entender quem é essa Sylvie, essa Encantor que a Marvel, Kevin Feige e a diretora trouxeram aí pra série e também pro MCU. Naquela troca entre os dois, óbvio que tem um primeiro confronto, a dificuldade de lidar um com o outro, de confiar principalmente um e outro, né? E quando ele chama ela de Loki, né? Ela fala, não me chame de Loki. Por várias vezes a gente fica bem claro no episódio que ela é a Encantor. A gente não sabe ao certo qual é a verdade envolvendo essa Encantor especificamente. Por quê? Porque temos uma Encantor dos quadrinhos que nasceu em Asgard, que aprendeu magia, se apaixonou por Thor, mas o Thor se casou com outra, foi atrás pra querer vingança. Então, tem essa versão. Tem uma outra versão de uma Encantor, né? Que nasceu em Oklahoma, que é uma menina normal e que ganhou os poderes do Loki, né? E até as memórias, o Loki foi o responsável por colocar na cabeça dela, na mente dela. Então, tem algumas variações. Como eles têm algum começo ali de contato sobre a história deles mesmos, a gente vê que ela tá um pouco confusa, que ela não lembra de muita coisa. Então, provavelmente, isso vai se desenvolver até o final da temporada, pra gente ver onde que ela vai se encaixar, né? Mais uma vez, o roteiro trabalhando no desenvolvimento de personagem, nas camadas dos personagens, camadas emocionais. Então, a gente vê muito a questão materna naquele momento lá do trem, né? E tanto na parte dela, quanto na parte dele. Temos também uma questão muito maravilhosa, que é a questão da orientação sexual. A diretora disse que ele é bissexual, né? Isso fica muito claro quando a Silvia pergunta. Ai, você é um príncipe e tal, mas tem alguém, né? É uma mulher interessante ou um príncipe interessante? Enfim, ele falou um pouco dos dois. Então, rola essa confirmação de forma delicada, de forma sutil. E que eu acho simplesmente maravilhoso. Bandeira do Arquias. E outros fatores que foram bem relevantes pra trama, tirando toda essa parte emocional e desenvolvimento que eu citei pra vocês, é a questão do plano da Sylvie, né? O Loki tá indo ali, ó, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Ele nem era pra tá na TVA, foi pego e não sabe nem o que ele tá fazendo. Ele só tá indo no fluxo, na medida do possível, né? Mas conseguiu fugir. E a Sylvie tem um plano pra derrubar ali os Guardiões do Tempo. E o que a gente tem de revelação nesse episódio especificamente? Pra ter acesso aos Guardiões do Tempo, você precisa entrar no elevador dourado, que a gente já tinha visto o personagem do Owen Wilson, né? O Mobius entrando nesse elevador, que é aquele que tem acesso à sala da Ramona. O que pode levar à teoria de que os Guardiões, na verdade, nunca existiram. E também a questão dos agentes da TVA, na verdade, serem pessoas que já moraram na Terra. Eles não nasceram lá, né? Como foi passado na história. Na verdade, eles também são variantes. E isso vai ser uma virada aí, né? Um plot twist envolvendo a série, porque provavelmente eles vão conseguir fazer a TVA cair, contando pra todos eles que, na verdade, eles não pertencem àquele lugar. E cada um tem os seus poderes, mesmo que na TVA não possa usar poder. Mas juntos, provavelmente, eles vão conseguir derrubar esse lugar que regula tempo e espaço. Só que o que vai ser disso, a gente ainda não sabe. O multiverso tá aí, obviamente, né? Se eles conseguirem dominar esse controle das linhas temporais, eles podem transitar pra tudo quanto é lugar, né? A Sylvie, ela tem poder de controlar mentes, tem poder de telecinese. O poder do teletransporte, com certeza, ela tem um plano pós-dominar, né? A TVA. E eu quero saber o que vocês acham disso. Sei que eu tô devendo react, vai ter o react, gente. Só que eu tô tentando encaixar pra não ficar muito longo e também pra não tomar strike aqui no YouTube por causa de direito autoral de ficar muito tempo exibindo a série. Mas é isso, meu clube. Um beijo. Amo vocês.